Inicia-se a semana com treinos intensos no Seixal, onde o Benfica procura chegar à melhor forma física, numa fase em que, obviamente, a sala benfiquista procura fechar negócios tanto de entradas e saídas. Hoje vamos fazer aqui um apanhado de todas as novidades que surgiram nas últimas horas. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe do Canadá. Já não há jogadores do Benfica no Europeu, João Neves e António Silva. Os dois internacionais portugueses do Benfica que estiveram no Euro entraram ontem de férias. O médio central vão ter direito a aproximadamente três semanas de descanso e a 26 de julho devem apresentar-se no Seixal. Por sua vez, Coquechou regressa ao trabalho no Benfica Campos no próximo dia 27, antes do jogo com o Feyenoord, relativo à Ezebio Cup, que se disputa a 28 no Estrela Luz. Já Turbina e Bá voltam um pouco mais cedo. O guarda-redes ucraniano, por ter saído primeiro, volta mais cedo ao Seixal, 18 de julho, enquanto o lateral dinamarquês estará de regresso a 21 deste mês. É mais um jovem apontado às águias. Nicopaz, médio ofensivo argentino de 19 anos do Real Madrid, foi associado pelo Diário Espanhol Sport a um eventual interesse por parte do Benfica. O jovem futebolista argentino, que na época passada fez oito jogos pela equipa principal dos merengues, sabe que não terá muito espaço em 24-25 e, por isso, pretende sair para ter mais minutos. Segundo a mesma publicação, o Borussia Dortmund também está bastante atento a este jovem jogador. Nicopaz tem contrato até 2027 com o Real Madrid e, ao que tudo indica, os merengues não estão dispostos a transferi-lo em definitivo, a menos que surja uma proposta que encaixe nas suas pretensões. Neste momento parece pouco provável o Benfica avançar para esta contratação, pois o foco está nas laterais e, ao que tudo indica, o Real Madrid iria pedir muito dinheiro por este jovem jogador. É um rumor que esteve a ser falado durante muitos dias, mas parece que ainda não é desta que vai acontecer um regresso. Tal como no último verão, João Félix foi apontado ao Benfica e, apesar de não ser impossível esse regresso, será muito complicado de vir a acontecer. O Atlético de Madrid procura uma venda em definitivo, algo que contraria o desejo do Barcelona, que o deseja por empréstimo. O plano A de João Félix é continuar na Cataluña. O Aston Villa também está interessado em garantir um internacional português. O desejo de João Félix não passa por um regresso a Portugal neste momento, sendo que ele ambiciona continuar em ligas mais competitivas. Um eventual regresso ao Benfica de Félix seria sempre visto como o último recurso e que só iria acontecer no final deste mercado. Acaba por não surpreender este desenlace. Sempre disse que não tinha grandes expectativas sobre este negócio. Neste momento nem sequer é uma posição fundamental para reforçar. Aquilo que o Benfica precisa de fechar é o problema das laterais. A participação do europeu não foi famosa para António Silva. E isso pode levar a que ele fique no Benfica por mais uma temporada. Até já houve uma proposta a chegar pelo jovem central, mas os números não agradaram. O Newcastle fez chegar ao conhecimento do Benfica uma oferta de 35 milhões de euros, mais 15 milhões em objetivos, que o Benfica declinou. A sala encarnada quer um valor mais próximo do valor da cláusula de decisão, 100 milhões de euros. O Benfica que vê no central um ativo relevante para fazer o habitual encaixe em vendas. Vê-se adiado às hipóteses de uma transferência devido à prestação no europeu não ter corrido tão bem. E ao mesmo tempo também acaba por ter que lidar com a grande pressão de tentar não deixar sair o João Neves, que está a ser cobiçado por vários clubes. A incerteza sobre o futuro de Di Maria continua o jogador. Só quer tomar a decisão final depois de terminar a sua participação na Copa América pela Argentina. E de acordo com o jornal AS, o Bezita está a tratar dos últimos detalhes para a sua contratação. De acordo com este jornal espanhol, o clube turco continua muito interessado em voltar a juntar Rafa Silva e Di Maria, jogadores que atuaram pelo Benfica na época passada. A Argentina vai disputar na madrugada da próxima quarta-feira as meias finais da competição com o Canadá. Caso passe, vai jogar a final realizada na madrugada do dia 15 deste mês. O Bezita ainda não anunciou a saída do jogador, apesar de ele já não ter contato com o Bezita. E a estrutura encarnada quer continuar a contar com ele. Daí também ainda não ter publicado um vídeo de despedida de Di Maria. Vamos lá ver como é que isto fica. Se realmente vai haver um prolongamento da estadia de Di Maria no Bezita ou se ele vai para outro clube. A imprensa argentina está a avançar com o River Plate. O Bezita está muito perto de fechar a contratação de Gianluca Preciani, extrema argentina de 18 anos, que no último verão custou 9 milhões de euros por 85% do passe ao Bezita. Preciani é visto como um possível sucessor de Isquiel Barco, médio de 25 anos do River Plate, que está prestes a transferir-se para os russos do Spartak Moscovo. A ideia dos encarnados é repetir a fórmula seguida com o Chaudrup, que ganhou rotação e confiança no Netherland. O regresso à Argentina é uma possibilidade que estava em cima da mesa e que agrada ao extremo argentino, sendo que o Independiente é também uma equipa que está de olho em Preciani. PSV e Ajax também estão atentos ao jovem extremo, bem como o Sevilha e o Alaves, que também pensam no Preciani como um alvo interessante. O jovem não teve muito espaço no plantel, somou 6 jogos na equipa B, um golo e uma assistência, e apenas 5 minutos na equipa principal, em Vila do Conte, na última jornada do campeonato, e com a possibilidade de ter pouco tempo de jogo novamente, a Sada Benficista pretende um empréstimo para ele poder jogar com mais frequência. É um negócio que pode vir a ser fechado muito em breve, Paulo Bernardes está a trabalhar às ordens de Roger Schmidt, mas a saída é uma forte possibilidade e o Celtic, clube ao qual esteve emprestado em 23-24, pretende a sua contratação, e os escoceses vão voltar à carga pelo médio português. De acordo com a imprensa escocesa, o emblema orientado por Braden Rogers oferece agora cerca de 4.7 milhões de euros, e uma porcentagem numa futura venda, procurando assim convencer o Benfica. Formado no Seixal, Paulo Bernardes deseja voltar à Escócia, depois de uma temporada em que foi ganhando o seu espaço, fez 33 jogos e marcou 4 golos e 3 assistências em 1.443 minutos em campo, e ainda que não tenha sido exercida a opção de compra de 7.5 milhões de euros, o Celtic está muito interessado na contratação do médio português. O Benfica também procura uma venda em definitivo, pois não tem planos para Paulo Bernardo. As águias estão à procura de resolver também a situação de Tiago Dantas e Meite, que não estão a trabalhar na pré-época do Benfica. Temos nova renovação na formação, o Benfica confirmou a renovação de contrato de Karel Moussetma, avançado 18 anos, ainda que não tenha sido revelada a duração deste contrato. Formado na Estónia, na última época, pelo Sub-23 do Benfica, ele acabou por fazer 3 golos em 23 jogos. A renovação de contrato significa muito para mim, se temos uma oportunidade para estar num clube tão grande como o Benfica, isso é muito positivo. Estou a melhorar cada vez mais, estou feliz e é bom para a minha evolução. Se for possível, eu gostaria de chegar à equipa principal, garantiu então o jogador ABTV. Ainda não é oficial, mas está em vias de, José Melro vai mesmo renovar com o Benfica. Após meses de muita negociação, o jovem avançado está prestes a assinar um novo contrato, 3 ou 4 anos, com o Clube da Luz. O projeto apresentado, que tem o objetivo do jovem jogador chegar à equipa principal, foi fundamental para convencer o ponta-de-lança de 20 anos. Interessado nos serviços de José Melro estava o Barcelona, o Lille, assim como outros clubes estrangeiros. Em Portugal também havia alguns clubes da Liga que estavam também atentos à situação deste jovem ponta-de-lança. Em 24-25, José Melro vai competir pelo Benfica B, tentando repetir ou melhorar os números da época passada, no qual apontou 18 golos em 27 jogos pela equipa sub-23 das Águias. José Melro chegou ao Benfica no verão de 2022, proveniente do União de Santarém. O Benfica foi distinguido com 5 prémios relativos à temporada 23-24, na cerimónia do kick-off da Liga Portugal, no Convento do Beato, onde foi sorteado o calendário da Liga Portuguesa. As Águias venceram o prémio, o futebol hashtag não para, que distingue a equipa que somou a maior porcentagem de tempo útil dos 34 jogos da Liga, sendo que o Benfica conseguiu uma porcentagem média de 58,45%. Com as distinções relativas à época 23-24, os encarnados receberam também o prémio Assistências, face à sociedade esportiva que somou a maior porcentagem de ocupação do estádio ao longo dos 17 jogos dentro de portas realizados pelo clube, 87,51%. O Benfica também conquistou o prémio estádio perante uma avaliação ao longo da temporada segundo diversos critérios, acessibilidade, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza. Nesse campo, a Catedral somou 4,96 numa escala de 0 a 5 em 23-24. Os dois restantes galardões tiveram o Seixal como destaque com uma média de 4,61 numa escala de 0 a 5. O tapete verde do Benfica Campos, onde o Benfica B disputa os seus jogos, foi considerado o relevado do ano da edição 23-24 da 2ª Liga. Por fim, o clube arrecadou o prémio Neno Fair Play da 2ª Liga, que distinguiu o Benfica B como o conjunto com maior desportivismo e ética da prova. O Benfica B realizou o primeiro treino de pré-época às ordens do treinador Nelson Veríssimo. Depois dos exames médicos e testes físicos realizados nos dois dias anteriores, as jovens águias estrearam-se nas sessões com bola. O médio Diogo Prioste, que na época anterior alinhou em 28 jogos e marcou um golo, foi no Seixal o porta-voz das águias. Finalmente, estamos de volta ao trabalho e novamente juntos. Vai correr tudo bem. Estou muito feliz. Vamos trabalhar para quando chegar o primeiro jogo. Estamos preparados, disse a BTV, em ilusão ao duelo da ronda inaugural da prova na Casa do Leixões, a 11 de agosto. Até ao momento, os comandados de Nelson Veríssimo têm 8 jogos de preparação agendados. O primeiro será contra o Belenenses, a 13 de julho, às 10h30, no Benfica Campos, enquanto o derradeiro teste será também no Seixal, a 3 de agosto, às 18h, diante do Estelar Amadora. Os jogadores do plantel da equipa Sub-23 do Benfica apresentaram-se hoje para o primeiro dia de trabalho da pré-temporada, marcado pela realização de exames médicos e testes físicos. Na parte da manhã, o grupo de 22 jogadores esteve no Hospital da Luz e, à tarde, foi submetido à avaliação física no Benfica Campos. A BTV, Vitor Vinha, treinador do Chum 23, mostrou-se ansioso por começar por ver a bola a rolar, por estar com os jogadores dentro do campo. O objetivo é potenciar a identidade de Benfica aquilo que representa o Benfica, unir os jogadores e as pessoas que trabalham diariamente connosco em torno dos valores da grandeza do Benfica, criar um espírito e uma união fortes que toda a gente se sinta bem dentro deste escalão e, a partir daí, trabalhar forte, projetou o jovem treinador. As águias têm agendado quatro jogos particulares para a época à porta fechada. O primeiro será disputado no dia 17 de julho frente ao Santarém no Benfica Campos, que também será a palco do desafio frente ao Belenenses a 20 de julho. Seguem-se os embates também no Benfica Campos frente ao Estoril Sub-23 e ao Estrela Amadora B nos dias 27 e 31 de julho, respectivamente. A primeira jornada da Liga Revelação está prevista para o dia 6 de agosto. É mais uma jogadora apontada à nossa equipa de futebol funino, Marit Pattenberg-Landes, está a ser associada ao Benfica pela imprensa norueguesa. Na época passada, a lateral-esquerda conta com 18 jogos e 2 golos marcados, mas em 22-23 fez 12 golos e 9 assistências em 31 partidas. A lateral-esquerda internacional norueguesa de 26 anos até já segue o Benfica no Instagram. É uma jogadora muito interessante, joga numa equipa que usa um sistema tático muito semelhante ao do Benfica na última época. É internacional por uma seleção com tradição no futebol funino à Noruega e pode ser um reforço de qualidade para a nossa faixa esquerda. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião. Ficaste surpreendido com este fim desta novela de João Félix. Achas que Nicopás poderia ser um bom reforço para as águias e a questão das laterais. Está-te a preocupar cada vez mais? A mim está muito. Deixa na caixa de comentários a tua opinião sobre todos os temas que estivemos a falar. Deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal caso e não não tenhas feito e deixa na caixa de comentários este é que preparar a próxima época. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e hoje foram 5 minutos à Benfica. Saudações, benfiquistas.